Oi! Meus amores, eu tô muito feliz. Porque hoje é um dia muito especial. Eu estou aqui, ó, terminando de arrumar as malas. Uma grande mala. Estou terminando de arrumar as malas pra uma viagem pro Rio de Janeiro. É a minha primeira vez no Rio de Janeiro e vai ser pra algo assim, muito especial. E olha, eu realmente esperei o momento certo. O que eu vou fazer lá, gente? Tá me causando muita ansiedade desde o ano passado. Tô aqui, ó, em negociações. Não posso falar pra vocês. Mas enfim, eu não vou falar nada ainda. Mas eu quero que vocês fiquem aí na expectativa, emanando muita energia positiva. Porque eu tô indo pro Rio pra assinar um grande... Que eu não posso falar ainda. Tudo isso que eu tô construindo, tudo isso que eu tô conquistando. Devo muito a vocês também, que me ajudam, que estão aqui todos os dias. Me dando apoio e incentivo pra que tudo seja mais leve. Tô muito feliz e ansioso pra mostrar e contar todos esses segredos pra vocês. Saibam que eu tô muito realizado, muito feliz. E pronto pra algo que vai mudar minha vida e mudar minha carreira. Vem acompanhar tudinho comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.